do Campeonato Mundial de Fisiculturismo que vai acontecer a partir desta próxima sexta-feira em Curitiba, o Mundial WFF World Championship Pro AM vai reunir mais de 300 atletas de pelo menos 30 países e dois desses competidores são aqui de São José dos Campos. O nosso repórter João Delfino vai apresentar para vocês o Anderson Horse e o Joe Caveirão, olha que beleza! As imagens são com aquela alegria e ousadia do nosso cinegrafista José Sobral, o nosso Sobralzinho, Solta Mateus! Treino, alimentação, treino, poses e mais treino. Essa é a vida de quem vive o fisiculturismo, os chamados bodybuilders. E São José dos Campos terá dois representantes no Mundial de 2024, o Anderson e o Jonathan. O Anderson tem como apelido Horse, cavalo em inglês. Ele já foi campeão estadual e brasileiro e agora vai em busca pelo reconhecimento do mundo e a sua expectativa é de ao menos ficar entre os três primeiros. A expectativa está grande, estou bem confiante que dá para estar entre os três primeiros colocados do mundo. Já o Jonathan é conhecido como Joe Caveirão e começou a vida de fisiculturista em março deste ano. E logo no primeiro e único campeonato que disputou, a vaga no Mundial foi conquistada. Então o primeiro contato que eu tive no campeonato de fisiculturismo, eu ganhei a vaga para o Mundial agora que vai ser dia 7 em Curitiba. Então já vi que tem um potencial legal e dá para desempenhar legal. Mas para chegar longe nesse esporte é necessário uma vida disciplinada. Uma rotina repleta de restrições e regras que vão desde o que comem até o quanto dormem. Quem ajuda o Joe a se manter no projeto é o Pedro, coach e nutricionista. Tudo é planejado e monitorado de perto por ele. A gente precisa garantir que o atleta vai chegar lá com o personal de gordura o mais baixo possível, com densidade, com volume muscular. Então para isso a gente controla o máximo essa ingestão, o aporte de calorias, de proteínas e carboidratos. E controla o máximo o treino. Para o fisiculturista o auxílio de um treinador é sempre muito importante. Por ser um esporte marcado pelo equilíbrio. Treinos ou dietas em excesso podem inclusive atrapalhar o desempenho. A gente sentou, ficou duas, três horas conversando sobre todo o planejamento. Viu um campeonato, falou que era três meses, se dava tempo. Ele falou, cara, vamos fazer o trampo e vamos ver. E foi surpreendente. Ter essa visão de fora, né? Ter uma visão mais detalhada aí para poder estar me auxiliando também. Porque se você errar para mais, errar para menos é erro. Então a gente tem que achar o equilíbrio ali. Às vezes a gente, por a gente estar fazendo para a gente mesmo, você termina se puxando tanto, fazendo a mais e aí termina perdendo a mão. E não é só o físico que precisa ser forte. O psicológico também. Para viver o fisiculturismo, o atleta precisa abrir mão de uma série de coisas e levar uma vida regrada. Para isso, uma mente focada é fundamental. Eu acredito que é muito mais mental do que físico. O físico ele aguenta, né? Mas a parte mental é o que mais conta, né? O psicológico, ele fica muito abalado pela falta de carboidrato. Então você fica bem debilitado aí. Isso é um sonho que eu estou realizando. Então se eu não conseguir vencer de uma vontade, de uma fome, de um doce que eu vou ali comer na hora e vai fugir da dieta, como que eu vou vencer de mim mesmo, entendeu? Outro ponto muito importante são as poses. Afinal, são elas que são avaliadas pelos jurados. Algumas são obrigatórias e solicitadas pelos árbitros. Mas é preciso preparar uma apresentação autoral. O intuito, além de exibir os músculos do corpo, é mostrar uma conexão entre físico e mente. Isso, só mais louco. Isso, só mais louco. Bem melhor. Não é só construir a musculatura. Isso aí é uma das partes. Agora, o que dá muito trabalho, que as pessoas esquecem ou não se ligam, que é o trabalho das poses. Então não é só estar com a musculatura. A gente tem que saber apresentar a musculatura de forma que vai valorizar os pontos fortes do atleta e, de repente, tentar ocultar os que não são os pontos mais fortes, os pontos fracos. A competição já é neste final de semana em Curitiba. Os dioseenses já estão embarcando rumo ao Paraná para a disputa. O que precisava ser feito já foi feito. Agora é hora de foco e concentração para ir em busca de uma boa colocação no Mundial. Tudo que eu poderia fazer, eu fiz, é chegar lá e curtir o momento. Entendeu? Estar feliz em cima do palco, estar confiante em tudo que eu vim plantando. Eu estou confiante. Estou confiante, estou seguro, não estou com medo. Estou ansioso para esse momento, porque se você se colocar ao lado de pessoas, os melhores do mundo ali, você vê que nível você está. Eu quero chegar ali no palco com a mente 100% de que eu fiz tudo. Dali para frente, a consequência. Brunão, nós estamos aqui no pique, igual os caras, igual o Horst, igual o Caveirão, Brunão. Os caras são fortes, Brunão. Vai dar problema esses caras aí. Esses caras vão com tudo lá, hein? Você está rindo por quê, Brunão? Eu adorei os nomes, são Horst e o Caveirão. Maravilha. Mas boa sorte aí para o Horst e para o Caveirão. O pessoal pega pesado mesmo. E boa sorte que tragam pelo menos uma boa colocação lá de Curitiba. Vamos, Horst e vamos, Caveirão. Vamos ganhar lá o título. Vamos trazer aqui para São José dos Campos. E trouxer o título vai vir aqui no programa. Brunão vai levantar o Brunão aqui no braço. É só ver. Imagina os dois aqui no estúdio levantando o Brunão no braço. Vai ser legal pra caramba.